Existe uma agência cujo objetivo é investigar atividades paranormais, caçar e derrotar monstros, proteger pessoas e realizar qualquer tipo de trabalho, desde que pague bem se o dono estiver de bom humor. Essa é a Dave May Cry. Dante, filho de esparda, é metade humano, metade demônio. Armado com sua rebellion e as pistolas Ebony e Ivory, ele enfrenta qualquer ameaça sobrenatural sem hesitar, sempre pronto para se divertir enquanto destrói essas criaturas do submundo. Em sua jornada para enfrentar todos aqueles que ameaçam o mundo dos humanos, Dante passa seus dias despreocupado, comendo pizza e sorvete de morango, enquanto espera pelo próximo trabalho. Hoje é dia do nosso terceiro especial de Halloween aqui no canal. Com a Netflix preparando um novo anime baseado no jogo Dave May Cry, eu resolvi trazer aqui o antigo anime, que não vejo muita gente falando sobre. Então vamos ver a história completa de Dave May Cry, a série animada, que inclusive é canônica no universo de DMC. Por isso, já se inscreve no canal e também compartilha o vídeo. Porque isso ajuda demais a crescer no YouTube. Esse mês, estou trazendo vídeos especiais com histórias completas dentro da temática de Halloween. Então, confere a playlist que está aí no card e também na tela final para assistir os outros vídeos, caso tenha perdido algum. Agora, sem mais enrolação, vamos ver a história completa da animação Dave May Cry. Na agência, Morrison, um amigo de Dante e também o principal responsável por conseguir contratos de trabalho para o caçador, está com uma nova missão para ele. Dante deve proteger uma pequena garota chamada Patty Lowell. Ela é herdeira de uma fortuna. Porém, para ela receber essa herança, Patty precisa chegar até a mansão Lowell antes do pôr do sol do dia seguinte. Como ela é uma filha ilegítima, Morrison acredita que os outros membros da família Lowell possam querer fazer algo contra ela para ficarem com a herança. Dante não fica muito confortável em ser o guarda-costas de uma criança. Porém, como ele precisa de dinheiro e também perdeu uma aposta contra o Morrison, Dante decide aceitar o trabalho. No caminho até a mansão, Dante percebe a aproximação de demônios jurando matar a Patty. Para proteger a garota, ele derrota os demônios sem que ela perceba. A jornada dos dois continua, mas a vida de Patty ainda corre risco. Em um trem, enquanto falamos sobre a mãe da Patty, que segundo ela havia morrido quando ela era apenas um bebê, um homem aparece. Logo, Dante percebeu as intenções do homem, avisando que se ele ficar ali, ele não viverá por muito tempo. Quando o trem atravessa o túnel, o homem aparece misteriosamente morto no chão. Algumas pessoas se reúnem próximo ao corpo para saber o que aconteceu. O condutor questiona Dante, e o caçador revela que pelo número de pessoas que estavam dentro do trem e pela posição que elas estavam, só existe uma possibilidade do culpado pela morte do homem. Nesse momento, um demônio aparece na janela próxima à Patty, mas normalmente o trem passa por um túnel, e Dante aproveita para matar o demônio, protegendo a garota para que ela não veja esses monstros. O demônio da janela estava ligado ao homem morto no chão. Mesmo tentando proteger a Patty, ela sabe sobre os demônios e fica apavorada ao perceber que ela é o alvo, mas Dante incentiva a garota a continuar seguindo em frente, afinal, ele está ali para protegê-la. Enquanto isso, na mansão Lowell, os meus irmãos da Patty aguardam sua chegada, acreditando que ela, na verdade, não existe e que tudo não passa de uma armação de seu pai para impedi-lo de receber a herança, já que todos os três são gananciosos. Dante e Patty chegam até um hotel. Enquanto Dante falava com o gerente, Patty viu um cartaz de uma mulher que ela acredita ser sua mãe. No quarto, Patty revela que sua mãe não morreu. Quando ela ainda estava no orfanato, Patty ouviu do diretor que sua mãe estava sendo caçada por demônios, e para não colocar a Patty em perigo, que ainda era um bebê na época, ela deixou sua filha no orfanato e fugiu. Patty não se importa com toda essa história de herança, e inclusive, ficaria feliz em usar todo esse dinheiro para ajudar as crianças do orfanato, mas tudo que ela realmente queria era encontrar com sua mãe. Apesar do jeito despreocupado de Dante, ele entende os sentimentos da garota, já que ele também perdeu sua mãe quando criança. No meio da noite, Dante acorda e percebe que Patty havia sumido. Quando ele vai questionar o gerente, ele percebe que o cartaz com a suposta imagem da mãe da Patty, na verdade, era um demônio disfarçado. O próprio gerente é um demônio também. Seu nome é Cid. Dante obriga Cid a levá-lo até onde Patty está. No caminho, Cid revela que está apenas obedecendo ordens, e Dante acredita que esses demônios tenham sido enviados por alguém da família Lowell, que não quer que a Patty receba a herança. Algum tempo depois, em um teatro local, Patty encontra uma mulher que ela acredita ser sua mãe. No entanto, ao se aproximar, a mulher revela-se um demônio. Vários outros demônios aparecem e avançam contra a garota, mas por sorte, Dante chega a tempo para salvá-la. Para evitar que a pequena Patty presencie à violência, Dante enfrenta e derrota todos os monstros atrás de um telão no teatro. Enquanto ele luta, Cid se aproxima de Patty para matá-la, mas Dante age rapidamente. Como Cid é um demônio extremamente fraco, Dante não se dá o trabalho de matá-lo, força um demônio a fugir de medo. No dia seguinte, o prazo para que a garota aparecesse na mansão terminou, o que garantiria a herança aos outros irmãos. No entanto, para a surpresa do trio, uma mulher surge afirmando-se a Patty Lowell. Ela revela ser a verdadeira herdeira da fortuna, mas sabendo que seria perigoso ir até a mansão se sua identidade fosse descoberta, essa Patty decidiu usar a outra garota que tinha exatamente o mesmo nome que ela. Isso facilitou o plano de enganar os irmãos. Em outras palavras, essa Patty usou a outra como bode expiatório. A Patty que está com Dante não é herdeira. Nesse momento, um dos irmãos revela sua verdadeira forma. Ele é o demônio que está coordenando os ataques. O demônio mata os outros dois irmãos, que não sabiam de nada, e em seguida avança contra a mulher. Mas ela é salva por Dante. O caçador repudia as ações da mulher ao perceber que ela usou a garota o tempo inteiro. Mas como essa Patty é humana, ele não pode fazer nada contra ela. Então Dante descarrega sua frustração no verdadeiro demônio que está na sala. O demônio não tem chances contra o caçador e é rapidamente morto. Com o trabalho concluído, Dante decide ir embora. A Patty adulta tenta compensar o seu erro, se oferecendo para cuidar da Patty criança. Mas a garota se recusa. Pelo menos, ela recebeu uma identização por todo o trauma que passou. Com o dinheiro, a pequena Patty decidiu ajudar as crianças do orfanato. E também resolveu dar uma geral na sede da Devil May Cry, que agora se tornou sua segunda casa. Em uma rodovia, alguns motoqueiros estão aportando uma corrida em alta velocidade. Um dos motoqueiros, chamado Michel, acaba se empolgando demais e deixa os outros para trás. De repente, um outro motoqueiro aparece e ultrapassa Michel, que vê isso como um desafio. Michel aceita e acelera, porém, o motoqueiro acaba tendo um fim trágico ao perder o controle de sua moto. Essa corrida estava sendo assistida de longe por dois homens misteriosos. Em outro lugar, uma mulher está parada na rua quando um homem aparece oferecendo-se para pagar um jantar para ela. A mulher aceita, mas ela acaba levando esse homem para um galpão abandonado. O homem não entende o que está acontecendo, mas a mulher revela um armário cheio de crânios humanos. Esse homem, na verdade, é um demônio que atrai mulheres até ali para matá-las. O homem assume sua verdadeira forma e ataca a mulher. Porém, ela não é indefesa como as outras. Ela é uma caçadora de demônios. Seu nome é Lady. Rapidamente, Lady derrota o demônio. Nesse momento, dois homens aparecem e oferecem o trabalho para ela. De volta à agência, Dave May Cry, Dante está confortavelmente não fazendo nada. Ainda mais agora que Patty passa um tempo com ele e ajuda a organizar o lugar. Lady aparece e fica encantada com a nova decoração da agência. Rapidamente, ela e Patty se tornam amigas. Lady foi até ali com uma proposta de trabalho para Dante, mas ele recusa como de costume. Embora Dante não tenha muito dinheiro, ele também não se esforça muito para trabalhar. Especialmente quando o caso não desperta seu interesse. No entanto, além de estar devendo a Lady, Dante perde uma aposta para ela em um jogo de sinuca. O que o obriga a aceitar o trabalho. Os dois vão até um encontro de motoqueiros. E Dante, acreditando que o trabalho envolvia humanos, algo que ele não caça, se recusa a continuar. Mesmo assim, Lady se aproxima do líder do grupo, chamado Vincent, que explica que está tentando atrair um piloto responsável pela morte de seu irmão durante uma corrida algumas semanas atrás. Há rumores de que qualquer um que corra contra esse piloto misterioso acaba morrendo. Dante acha que tudo isso não passa de uma perda de tempo. Mas Lady sabe que eles estão lidando com um piloto chamado Red Eye. Ela força Dante a participar de uma corrida contra o Vincent, com a promessa de que se Dante vencer, ele receberá todo o dinheiro do trabalho e poderá ir embora. Mas Dante não tem muita sorte com apostas. A corrida começa com Dante na liderança por um tempo, mas Vincent usa Nitro e deixa o caçador para trás. Como Lady previu, a corrida atrai a atenção do Red Eye. Dante percebe que o motoqueiro é um demônio e tenta fazer Vincent parar. Mas o motoqueiro começa a ter alucinações com seu irmão. Dante percebe que é o som que está causando as alucinações e atira na estrutura da ponte para interrompê-lo. Quando está prestes a alcançar o Vincent, Lady aparece e atira na moto, fazendo o Vincent cair na grama. Dante então percebe que esse era o plano de Lady o tempo todo. Ela precisava da sua ajuda para derrotar o Red Eye. Dante ultrapassa o Red Eye e revela a sua verdadeira forma. A moto estava possuída por um demônio. Dante consegue parar o Red Eye e Lady finaliza ele, concluindo o trabalho. De volta à agência, Dante removesse a decoração de ponte, preferindo o estilo tradicional do local. Ele esperava ser pago pelo trabalho com o Red Eye, mas para sua infelicidade, Lady desconta o pagamento da dívida que ele tem com ela. Além disso, Dante terá que arcar com os danos que causou na ponte. É por essas razões que ele nunca tem dinheiro. Vincent aparece na agência para agradecer e diz que a partir de agora correrá por si mesmo. Ele desafia Dante para mais uma corrida. Dante propõe que, se conseguir acertar a bola 8 em um dos buracos na mesa de sinuca, Vincent pagará o jantar. Mas se falhar, ele aceitará correr contra Vincent. Em uma cidade chamada Capulet, uma mulher chamada Angelina apressa-se para chegar em casa quando tropeça nas escadarias e machuca o tornozelo. Um homem chamado Bradley surge e cura seu ferimento com um estranho poder. Esse encontro inesperado não apenas aliviou a doda moça, mas também despertou uma conexão imediata entre os dois, trazendo eles ainda mais próximos, à medida que uma paixão repentina começava a florescer. Porém, esse romance ainda deve superar um obstáculo. Michael Hegel, o pai de Angelina e também prefeito da cidade. Ele proíbe o namoro de sua filha e tranca ela no quarto até que Angelina prometa nunca mais se encontrar com o Brad. De volta à agência, Patty está tentando consertar a TV enquanto reclama com Dante por ele não ter dinheiro para comprar uma TV nova. Quando Morrison aparece com mais um trabalho, Dante aceita na hora, apenas para poder se livrar da Patty por um tempo, já que ele não aguenta mais ouvir sobre a TV quebrada. Esse novo trabalho leva Dante até a cidade de Capulet. O seu contratante é o prefeito Mike, que deseja que Dante dê um fim no namorado de sua filha. Mike acredita que Brad seja um demônio. Desde que Brad apareceu na cidade, houve uma crescente onda de assassinatos e Mike acredita que Brad esteja relacionado a isso. Além disso, em um certo dia, quando Brad foi até sua casa, ele viu o homem usar um tipo de magia estranha para curar uma flor murcha no chão. Por isso, ele proibiu sua filha de encontrá-lo novamente. Angelina descobre os planos de seu pai e foge para encontrar com Brad novamente. Angelina vai até a cidade e avisa Brad que a sua vida está em perigo. Brad fica feliz que Angelina se preocupa com ele, mas ele não pode fugir da cidade. Por isso, ele pede que ela retorne para casa. Mais tarde, Dante encontra com Brad em um bar. A princípio, o caçador não o ataca, porque ele queria ter certeza se Brad era perigoso ou não. Como Brad não demonstra nenhuma hostilidade, Dante deixa que ele vá embora. Só que no beco próximo ao bar, Brad revela que ele realmente é um demônio e ele não está sozinho. Um outro demônio surge e diz que o portão vai ser aberto. Esse é o demônio responsável pelas mortes na cidade. A conversa entre os dois é interrompida pela presença de Dante. O demônio avança contra Dante, mas o caçador consegue estourar os dois braços do inimigo, fazendo ele se esconder momentaneamente. Dante vai até Brad, que confirma que ele também é um demônio. Mas antes que Dante possa matá-lo, Brad pergunta se é possível existir um amor entre um humano e um demônio. Por Dante ser filho dessas duas raças, ele sabe que esse amor não é impossível. As palavras de Dante deixam Brad aliviado. Percebendo que Brad não é um demônio como os outros, Dante decide deixá-lo viver. Mas o mesmo não pode acontecer com o demônio que o acompanhava. Então Dante o mata. Brad revela para Dante que está no mundo dos humanos há pouco tempo. Ele foi invocado por um humano para abrir um portão para o inferno, para que seu mestre saia de lá. Porém, ele não deseja fazer isso. Ele não quer destruir o mundo que Angelina vive, declarando seu amor verdadeiro por ela. Dante diz a Brad que ele seria capaz de viver como um humano também. Só que primeiro, eles precisam derrotar o demônio antes que ele seja invocado. Enquanto isso, na casa da Angelina, ela está trancada em seu quarto por ter tentado fugir. Quando de repente, ela ouve os gritos de seu pai. Ela usa uma mesa para quebrar a fechadura. E quando chega na sala, ela encontra seu pai caído no chão gravemente ferido. E com um estranho círculo desenhado em volta dele. Nesse momento, o verdadeiro vilão surge, o Mordomo. Sempre é o Mordomo. Ele que está tentando invocar o mestre de Brad, o demônio Belfagor. Dante aparece a tempo e protege a Angelina, mas o ritual foi concluído. Brad protege o prefeito antes do portão abrir, deixando o caminho livre para que Dante possa fazer seu trabalho. Belfagor começa a sair do portão, mas ele não teve nem tempo de ver como era o mundo dos humanos. Dante crava sua Rebellion na cabeça do monstro e empurra ele de volta para o mundo dos demônios. Fechando o portão logo em seguida. Apesar do Mordomo estar por trás de tudo isso, ele ainda é humano. Então Dante não pode fazer nada contra ele. O pai de Angelina ainda estava machucado, então Brad usa seu poder para curá-lo. Mesmo assim, o pai dela ainda proíbe os dois de ficarem juntos. Dante vai embora, recusando-se a concluir seu trabalho. Ele foi até ali para matar um demônio. Porém, Brad é capaz de amar. Então Dante não o considera um demônio. De volta a Devil May Cry, como Dante não terminou o trabalho, ele também não foi pago por isso. Então sobrou para o Morrison consertar a TV, para que a pequena Pat possa assistir sua novela preferida. Dante recebeu uma carta de Angelina e Brad agradecendo por tudo e também para dizer que o pai dela finalmente aprovou o relacionamento dos dois. Apesar de continuar sem dinheiro, Dante fez o que acreditava ser o certo. Nos becos escuros da cidade, um homem é perseguido por um demônio até que Lady aparece. Ela consegue dar conta da maioria dos demônios, exceto por um que é morto por um relâmpago. Recentemente, Lady foi contratada por um padre para derrotar um demônio que manipula relâmpagos. Segundo o padre, essa mulher tem comandado hordas de demônios na cidade. Lady acredita que a mulher que apareceu em sua frente seja o demônio que o padre estava falando. As duas se enfrentam pelos telhados das casas, até que Lady consegue surpreender a adversária com uma granada, forçando ela a fugir. Mas Lady achou todo esse confronto muito estranho, principalmente pelo fato da demônia usar duas pistolas, algo que a fez lembrar do Dante. Por isso, Lady vai até o seu companheiro. Na Devil May Cry, Dante, como sempre, não está fazendo nada. Lady chega no local e relata o que aconteceu na noite anterior, mas Dante não dá nenhuma importância. De qualquer forma, Lady vai embora prometendo que vai matar a demônia quando se encontrar novamente. Na saída, Lady está sendo observada por sua inimiga. Dante recebe uma ligação e descobre de quem Lady estava falando. De volta à cidade, Lady está se preparando para o combate, quando de repente sua adversária ataca novamente. As duas passam a se encontrar sempre em lugares aleatórios, até que Lady retorna para o quadro que lhe contratou. Sua inimiga não demora para aparecer, e as duas retomam o combate de onde pararam. Durante a luta, Lady consegue cortar a adversária que se cura do corte, provando que a mulher realmente é um demônio. A luta continua enquanto toda a igreja é destruída no processo. De longe, Dante assiste o caos que suas amigas estão causando. Como as duas se divertiram bastante, Dante decide intervir de uma vez. Ele revela que conhece a demônio, seu nome é Trish, e ela é uma antiga companheira de Dante. Trish também é uma caçadora de demônios. Tudo foi apenas um mal entendido. Quando Trish percebeu que Lady era forte, ela decidiu provocá-la para que as duas lutassem, porque ultimamente Trish só tem que encontrar demônios fracos, e ela queria ter uma luta a sério para variar. Mas no fim, o demônio que eles devem caçar é o padre, ele que tem comandado os demônios da cidade. O padre revela sua forma demoníaca, acreditando que seria capaz de derrotar os três. O problema é que esse demônio é novo na cidade, e não conhece a fama da Devil May Cry. Ele nunca teve chances. De volta à agência, Dante diz que o lugar sempre estará aberto para Trish, mas ela ainda tem muito trabalho a fazer. Por isso, os dois se separam. Do lado de fora, Trish consegue uma carona com a Lady. Apesar do começo conturbado entre as duas, rapidamente elas encontraram uma coisa em comum que as tornaram grandes amigas. Enviar a conta das roupas que compraram para o Dante. Afinal, Dante já tem dívida com todo mundo mesmo. Uma dívida a mais não vai fazer diferença para ele. E para piorar a situação financeira do caçador, Patty também comprou várias roupas novas. Em seu tempo livre, Dante costuma ir a um restaurante chamado Fred, por causa do sorvete de morango de lá. Enquanto o caçador aproveitava o seu sorvete, um homem chamado Isaac e está tentando convencer a garçonete a sair com ele. Porém, Cindy diz que prefere homens igual ao Dante. Para tentar impressionar Cindy, Isaac decide investigar mais sobre o Dante para saber o que ele tem de tão especial. Então Isaac passa a segui-lo. Porém, Isaac não sabe que Dante é um caçador de demônio. E por causa disso, ele encontra com Dante em situações muito estranhas. Como por exemplo, arrastando uma mulher para o banheiro feminino e desaparecendo com ela. Ou então, enfrentando o que Isaac acredita ser, a máfia. Mas tudo isso era apenas Dante enfrentando alguns demônios. Isaac tenta convencer Cindy que Dante não é uma boa pessoa. Mas ela não acredita. Porque Isaac não tem nenhuma prova do que ele está falando. Isaac continua explorando Dante até que ele descobre a localização da Devil May Cry. Mas toda essa aventura para tentar provar que Dante é perigoso, não vai do jeito que Isaac gostaria. Então, Isaac vai até a Devil May Cry tentar descobrir algo sobre o caçador. Porém, enquanto invadiu o lugar, ele foi atormentado por algumas almas de demônios que forçaram ele a se esconder em um dos quartos. Nesse momento, o demônio Cid aparece e oferece um artefato a Isaac, prometendo que isso revelaria o segredo de Dante. Isaac aceita o artefato e foge da agência pouco antes de ser descoberto pela Lady e estava ali à procura do Dante. De volta em casa, Isaac descobre que o artefato era apenas um sino e não faz ideia do que fazer com aquilo. Isaac, mais uma vez, vai até a Cindy para avisá-la que Dante é um homem perigoso, mas novamente ela se recusa a acreditar nele. Na volta para casa, Isaac se depara com um demônio de verdade e se esconde. Nesse momento, Dante aparece e acaba com um monstro para o desespero de Isaac, que agora tem certeza que Dante é um demônio. No dia seguinte, Isaac retorna até Cindy para compartilhar suas descobertas, só que Dante também aparece por lá, o que força Isaac a fugir de medo. Dante pergunta se o cara que fugiu é o namorado da Cindy, mas ela diz que não. Só um cara que ela estava considerando aceitar sair, mas acabou que ele era um tanto estranho. Só que Cindy se culpa por ter feito Isaac acreditar que ela queria alguém como Dante, quando na verdade, ela só não queria um homem que vivesse correndo atrás dela. Mais tarde, naquela mesma noite, Dante, Patty e Lady estão passando um tempo em um bar. Patty conta que viu um homem estranho rondando a Dave McQuarrie recentemente, e Lady também lembra que viu algo parecido no dia que ela foi procurar por Dante. Nesse momento, Dante se lembra do namorado da Cindy. No apartamento de Isaac, ele está arrumando só as coisas para fugir, acreditando que o Dante possa fazer algo contra ele. Quando Isaac estava prestes a sair do seu apartamento, ele dá de cara com Dante. Com medo, Isaac tenta escapar pela janela. Quando Dante entra no apartamento, ele encontra o sino no chão. Então, ele decide seguir o Isaac. Isaac dirige até um deserto perto da cidade, mas ele não consegue escapar do Dante. O caçador usa o sino que encontrou na casa de Isaac e começa a invocar vários demônios para o desespero do homem que achou que seria morto. Dante luta contra os demônios até o amanhecer do dia, eliminando todos eles. Antes de ir embora, Dante entrega para Isaac uma foto da Cindy que ele encontrou no apartamento de Isaac, e diz ao homem que se ele vai sair da cidade, ele deveria pelo menos avisar a ela. Isaac fica sem entender nada do que aconteceu, e Dante destrói o sino, dizendo que estava só se divertindo. No dia seguinte, Dante está de volta ao restaurante. Dessa vez, Isaac vai até ele e pede um sorvete de morango também. Ele percebeu que Dante não era um cara mau, por isso ele decidiu ser o seu amigo, mesmo que Dante não dê nenhuma moral para ele. Como pagamento pela poção que faria as pernas da princesa crescerem, a bruxa exigiu a voz da princesa, que era de uma beleza inigualável. Então, a princesa teve sua língua cortada pela bruxa e nunca mais pôde usar sua voz. Em uma loja de música, um demônio está em busca de algo, até que um guarda aparece e é morto pela criatura. Sem encontrar o que estava procurando, o demônio entra em desespero e vai embora. Na Devil May Cry, Dante estava aproveitando o tempo livre para ouvir uma música, até que seu jukebox para de funcionar e ele resolve dar um chute para tentar arrumar. Mesmo estando afogado em dívidas, Dante não liga muito para os bens materiais que possui. Enquanto Morrison tentava arrumar o jukebox, Patty chega na agência e repara que Dante possui um disco emoldurado. Esse era seu disco preferido e acabou arranhando de tanto ele ouvir. Por causa das condições do disco, ele não sabe quem é a cantora e nem o nome da música, impossibilitando ele de comprar uma outra cópia. Por isso, ele resolveu emoldurar. Morrison diz que não vai ser possível arrumar o jukebox. E como Dante não tem dinheiro para comprar um novo, Morrison oferece um trabalho para ele, como guarda-cochas novamente. Um grupo de caçadores de tesouros pediu proteção enquanto eles vasculham um prédio abandonado, onde foi descoberto uma sala cheia de discos de música preservados. Como não é um caso que envolve demônios, Morrison pensou em passar o trabalho para outra pessoa. Mas como Dante está cheio de dívidas, não vai fazer mal algum ele realizar essa missão. Lá no prédio abandonado, Dante conhece o líder dos caçadores de tesouros, que se chama Tim. Dante questiona o motivo deles precisarem de proteção, já que eles só estão procurando coisas velhas. Mas Tim afirma que existem muitas pessoas que têm interesse em artefatos antigos e que até matariam para conseguir. A caçada continua sem grandes dificuldades, até que Tim decide colocar uma música para animar seus companheiros. Dante repara no disco que Tim possui e percebe que esse é o mesmo disco que ele tem emoldurado na Devil May Cry, com a inferência que esse está em ótimas condições. Tim revela que o nome da cantora, conhecida como Rainha do Rock, é Elina Houston. E esse é um dos poucos discos que ainda existem com as músicas dela. Dante pede que Tim coloque esse disco para tocar, e o homem concorda. Porém, o momento de curtição não dura muito tempo. Pouco depois da música começar a tocar, o local é atacado por demônios. Apesar da quantidade, esses demônios são fracos, até que uma demônio Banshee aparece e usa seu grito para atordoar todos. Mas ela escapa ao perceber que Tim era um dos homens que estavam na casa. Tim também conhece a Banshee, acreditando que ela seja Elina. Depois da confusão, Tim revela que ele conhece Elina. Os dois eram amigos de infância, e Elina sempre foi uma ótima cantora. Então Tim ajudou ela a construir sua banda. Mas com o passar do tempo, as coisas não pareciam estar melhorando. A banda só tocava em bares pequenos, mas Tim sempre acreditou no potencial de sua amiga. O problema é que Elina não queria fama ou dinheiro. Tudo que ela mais desejava era encantar as pessoas com a sua voz. O desejo de Elina era tão forte que logo se tornou realidade. Em pouco tempo, a carreira musical dela decolou, lotando shows e vendendo todos os discos. Entretanto, o sonho durou pouco. À medida que Elina se tornava mais famosa, os seus fãs agiam mais estranhos. Como se a voz de Elina tivesse se tornado um tipo de droga para eles. Realmente encantando e alienando seus fãs. Os fãs ficaram tão loucos, ao ponto de matarem uns aos outros apenas para conseguir os ingressos para o show dela. A própria Elina foi se tornando cada vez mais reclusa, e se afastando inclusive do Tim, que ajudou desde o começo. Até que em um show, tudo mudou. Quando Elina estava prestes a entrar no palco, ela percebeu os olhares vazios e sem vida de seus fãs. Como se eles estivessem feitiçados. Elina tentou fugir, mas até mesmo os integrantes do seu grupo estavam com aquele mesmo olhar. Todos estavam obcecados pela voz de Elina. Nesse momento, a cantora finalmente descobre que o seu desejo de encantar as pessoas foi ouvido por uma Banshee. Que deu a Elina a voz que ela sempre quis. Mas isso também permitiu que a Banshee possuísse o seu corpo. Desde então, Elina tem caçado todos aqueles que possuem suas músicas. Para atrair a Banshee, Tim e Dante decidem usar o disco de Elina mais uma vez. Dante acredita que Elina não existe mais. Por isso, a única coisa que eles podem fazer é destruir o demônio. Não demora muito e a Banshee aparece. Os dois se enfrentam com a Banshee tomando a forma de uma siren também. O demônio é forte, mas não é páreo para o Dante. Enquanto lutavam, Tim assistia tudo de longe desejando que sua amiga desperte. Pouco antes de Dante dar o golpe final, os gritos de Tim chegam até Elina. Isso faz com que o demônio e a mulher se separem. Permitindo que Dante destrua apenas a Banshee, livrando Elina da influência do demônio. Apesar de bastante enfraquecida, Elina conseguiu sobreviver. Um tempo depois, Tim e Elina passaram a viver juntos. Com Elina desistindo de sua carreira musical para ter uma vida mais tranquila. De volta a Devil May Cry, dessa vez Dante finalmente recebeu um pagamento. Ele conseguiu uma cópia do seu disco preferido. Em algum lugar, um homem está passando um tempo pescando, até que o peixe que ele pesca está preso a uma máscara. Essa máscara começa a tomar uma estranha forma e diz para o homem que concederá um desejo. De volta a Devil May Cry, Dante e Pat estão jogando pôquer apostando sorvete de morango. E como sempre, Dante perde. O jogo é interrompido com a chegada de uma cliente. Uma jovem que pede ajuda para Dante. O irmão dela está sendo acusado injustamente. Uma missão que não interessa muito o caçador. Mas Pat o obriga a aceitar, já que ele está devendo vários sorvetes para ela. A jovem, chamada Lynn, diz que seu irmão foi acusado de assassinato. Mas ela sabe que ele não seria capaz de fazer isso. Até porque o homem que foi morto era melhor amigo do seu irmão. Dante pergunta se a jovem tem alguma prova da inocência de seu irmão. Já que as palavras dela não são diferentes de uma mãe dizendo que o filho nunca faria tal coisa. Além disso, ela precisa de dinheiro para contratar os serviços dele. Lynn entrega um anel para Dante dizendo que é tudo o que ela tem. Mas Dante se recusa, já que ele só aceita dinheiro. Porém, Lynn desapareceu completamente. Agora Dante será obrigado a investigar esse caso. Dante vai até o restaurante onde aconteceu o assassinato. O dono do local disse que na hora estava na cozinha. Até que ouviu o Carrie gritando do lado de fora. Ao chegar lá, ele viu o Carrie agachado dizendo que foi culpa dele. E ao seu lado estava o corpo de Cloud, o amigo de Carrie. Completamente corroído por algum tipo de ácido estranho. O dono do restaurante diz que Carrie foi preso na Devil's Prison. Nesse momento, Morrison também aparece no restaurante. Ele alerta Dante para não ir até essa prisão. Porque ela é conhecida por ser um lugar que ninguém nunca conseguiu sair vivo de lá. Mas Dante não liga para rumores. E ele aproveita que um grupo de baderneiros apareceu no restaurante. Para causar uma confusão, atraindo a polícia. Para que assim ele fosse preso e levado até a prisão do demônio. Ao chegar na prisão, Dante descobre que Carrie foi colocado em um bloco de alta segurança. Reservado para criminosos perigosos. Como Dante foi preso apenas por causar uma confusão na cidade. Ele está destinado ao bloco geral. Junto com os pequenos infratores. No entanto, para ficar mais próximo de Carrie. Dante percebe que precisará aumentar sua própria pena. E ser considerado um criminoso perigoso. Para que seja transferido para o mesmo nível de confinamento. Por isso, ao se encontrar com o diretor da prisão. Que é um cara muito estranho. Dante dá uma surra nele. Assim, ele é colocado em uma sala ao lado do Carrie. Dante questiona Carrie para saber o que aconteceu no restaurante. Apesar de Carrie achar que Dante não iria acreditar nele. O homem revela toda a verdade. Alguns dias antes, ele encontrou uma estranha máscara enquanto pescava. A máscara dizia que iria conceder qualquer desejo. O problema é que não importava qual desejo que Carrie pedia. A máscara se recusava a atender. Por causa disso, Carrie decidiu ignorar a máscara e ir embora. Foi então que ele e seu amigo Cloud foram para o restaurante se divertir. Porém, Cloud precisava trabalhar. E decidiu encerrar o jogo de Darwin entre eles. E isso deixou Carrie irritado. Já que aparentemente, ele tem bastante tempo livre para ficar jogando e pescando. Por isso, ele desejou que Cloud morresse. E o pedido foi atendido. O demônio da máscara apareceu. E de repente, cuspiu ácido em cima de Cloud, derretendo todo o seu corpo. Nessa hora, o restaurante estava completamente vazio. Então, não houve nenhuma testemunha. Além do dono do bar. Que apareceu depois, quando Carrie dizia ser o culpado pelo que houve. Enfim, Carrie acabou sendo preso. Dante acredita no homem, mas eles têm problemas maiores agora. Durante a noite, um jogo começa. Os prisioneiros precisam fugir dos guardas para sobreviver. O lugar é conhecido como Devil's Prison, o que é realmente controlado por demônios. O que eles não esperavam, era que um caçador de demônios estaria entre os prisioneiros. Enquanto isso, à beira do rio onde Carrie estava pescando, Lady aparece e encontra a máscara. Assim como antes, o demônio oferece um desejo à Lady. Ela tenta pedir joias e dinheiro, mas o demônio se recusa a conceder esses desejos. Percebendo que essa máscara era inútil para esses propósitos, Lady tem um outro plano para essa máscara. De volta à prisão, os guardas foram colocados dentro da cela. Mas eles possuem uma chave mestra e escapam da prisão. Só que tudo isso fazia parte do plano de Dante. Ele pensava que os guardas tentassem fugir. Assim, eles iriam abrir as portas da prisão. Permitindo que Dante e Carrie também escapassem. Do lado de fora, Dante confronta os guardas mais uma vez. E como eles não são humanos, então Dante pode caçá-los sem se preocupar. Todos os guardas são mortos, mas ainda resta um problema a ser resolvido. De volta ao restaurante, Dante e Lady estão jogando pôquer. Lady descobre que Dante estava trapaceando e com raiva, ela deseja que seu amigo morra. O desejo dela é atendido pela máscara, que aparece por trás do caçador e tenta atacá-lo com ácido. Só que era tudo parte do plano de Dante. Ele precisava que a máscara aparecesse no meio do restaurante, que dessa vez está cheio de gente. Isso serviria de testemunho para inocentar o Carrie. Além disso, Dante também poderia caçar e destruir a máscara. A batalha entre os dois se estende até as ruas da cidade. Apesar de conceder desejos, esse demônio não é muito forte e acaba sendo encurralado pelo caçador. Porém, na hora que Dante ia acabar com o demônio, uma voz ecoa pelas ruas, incentivando Dante a concluir sua missão. Isso distrai o caçador, que é preso pelo demônio. Mas Dante consegue cortar a máscara ao meio, dando um fim no monstro. De repente, Sid aparece e pega a máscara de plésio. Antes que Dante possa confrontá-lo, Sid vai embora sem revelar suas verdadeiras intenções. De volta ao restaurante, Carrie agradece a Dante por tudo, mas ele ainda se sente culpado. Não só pela morte de seu amigo. Na verdade, a irmã de Carrie era uma pessoa muito doente. Quando ele foi preso, não havia ninguém para cuidar dela. Por isso, a jovem Lynn acabou morrendo. Carrie acredita que sua irmã morreu odiando ele. Mas Dante devolve a Carrie o anel que recebeu por essa missão. E diz que sua irmã sempre acreditou nele. Do lado de fora, Dante encontra Lynn uma última vez, que agradece por ter salvado seu irmão. Lynn desaparece à medida que o sol surge no horizonte. Dante concluiu mais uma missão. Apesar que, novamente, ele não foi pago por isso. E agora está devendo sorvete de morango para a Patty. Morrison aparece com mais um trabalho. Dessa vez, de um cara que desconheceu Dante. O homem chamado Ernest diz ser amigo de infância do Dante. Porém, ele o chama o caçador de Tony. Dante não entende o que está acontecendo, mas Ernest insiste em chamá-lo de Tony. Ernest diz que no passado, ele e Tony eram grandes amigos. Mas a cidade onde eles moravam foi atacada por demônios e todo o local foi queimado. Poucas pessoas sobreviveram e a culpa caiu sobre a mãe de Tony, forçando ambos fugirem da cidade. Durante anos, Ernest procurou evidências da inocência da mãe do Tony e ele acredita finalmente ter encontrado. Como o trabalho envolve demônios, Dante vai investigar. Ao chegar na ilha Morris, Dante é recepcionado por Ernest. Apesar de Dante avisar que ele não é o Tony que Ernest procura, o homem ignora suas palavras. O incidente na cidade ocorreu há 20 anos e Tony é a única pessoa que ainda tenta provar o que realmente aconteceu naquela época. Dante pergunta a Ernest como ele soube da Devil May Cry e Ernest responde que um homem que trabalha no circo foi quem indicou o lugar. Então Dante pede que o leve até lá. O circo está vazio e ao entrar, Dante ouve a voz de Sid. O demônio não aparece, mas Dante sabe que ele está tramando algo. Provavelmente usando o Ernest como parte do plano. Depois disso, Ernest leva a Dante até a antiga professora deles, que também acredita que Dante seja o tal do Tony. Os dois revelam que encontraram ruínas perto da cidade e acreditam que lá reside o demônio que atacou a ilha anos atrás. A professora também deseja provar a inocência da mãe de Tony. Dante logo percebe que eles estão tentando invocar o demônio, o que definitivamente é uma péssima ideia. A localização das ruínas, o ritual para invocar o demônio e até mesmo a própria Devil May Cry fazem parte de uma armação de Sid. No entanto, para Ernest nada disso importa. Tudo o que ele quer é revelar a verdade ao mundo. Embora quase ninguém na cidade ainda se lembre do incêndio. Ernest leva Dante até sua casa e apresenta sua esposa. Enquanto Ernest prepara o jantar, sua esposa percebe que Dante não é o Tony que o marido tanto fala. Mas pede que ele continue fingindo ser o Tony enquanto estiver na cidade. Embora Dante nunca tenha fingido ser outra pessoa, é Ernest que está obcecado com essa ideia. Durante a noite, Sid aparece no quarto de Dante. O demônio diz que encontrou Ernest e a professora perto das ruínas e percebeu que isso seria perigoso. Por essa razão, ele fez Ernest chamar Dante para que o caçador fosse até o local para protegê-los. Dante não acredita nas palavras de Sid e tenta atacá-lo, mas o demônio foge. No dia seguinte, Dante alerta mais uma vez que Ernest para e conclua essa história. Argumentando que se os humanos fossem capazes de enfrentar os demônios, o incêndio de 20 anos atrás não teria ocorrido. No entanto, Ernest permanece obcecado com sua ideia de revelar a verdade. E acredita que com uma arma qualquer poderá derrotar o demônio. À tarde, Dante vai até a professora e revela que ele não é o Tony. Quando criança, Dante usava o nome Tony por diversão, mas não é o Tony que eles estão procurando. Então, ele explica que precisa saber a localização das ruínas, pois se Ernest tentar invocar o demônio, o desastre de 20 anos atrás se repetirá. Percebendo a sinceridade de Dante, a professora revela o local, mas já era tarde demais. Ernest já estava lá. Empunhando sua poderosa Espingarda, que não é capaz de derrotar demônios, Ernest se posiciona diante do portão e recita o ritual para invocar o demônio. Quando o demônio surge, Ernest fica paralisado pela magia da criatura e é incapaz de atirar. Felizmente, Dante chega a tempo para salvá-lo. Ele destrói o portão para impedir que aquele tipo de ritual aconteça novamente. Agora, Dante só precisa derrotar o demônio. Durante a batalha, o demônio reconhece o filho de Esparda e revela que seu objetivo é o sangue de Dante, que lhe permitirá se tornar o verdadeiro rei dos demônios. De longe, Ernest observa a luta e percebe que a invasão do demônio à cidade anos atrás foi causada por seu amigo. Logo, Ernest desmaia enquanto Dante continua a luta. Apesar da força do inimigo, não demora muito até que o demônio seja derrotado. Algumas horas depois, Ernest acorda no hospital. Após o que descobriu durante a batalha, ele finalmente entende que Dante não é o Tony. E cheio de raiva, culpa o caçador por tudo que aconteceu na cidade. Com ódio, Ernest ordena que Dante vá embora e nunca mais retorne, ameaçando matá-lo se ele desobedecer. No final, Dante reflete que a vida de um caçador nem sempre é justa. Mesmo tentando fazer o certo e proteger as pessoas, sempre haverá aqueles precisando de alguém pra culpar. E é exatamente por causa dessas pessoas que Dante prefere enfrentar demônios em vez de lidar com os humanos. No caminho de volta pra casa, Cid aparece no trem e diz a Dante que os humanos são criaturas egoístas, movidos pelo medo e ignorância, a ponto de se voltarem até contra aqueles que os protegem. Cid afirma que o demônio teria destruído a cidade inteira se Dante não estivesse por perto. Mas mesmo assim, ele foi acusado e culpado por algo que ele não poderia ter evitado. Dante pergunta o que Cid está planejando, mas o demônio apenas responde que é algo que o Dante vai gostar. Embora seja um demônio fraco, Cid ainda é perigoso. E Dante sabe que precisa permanecer em alerta. O próximo trabalho de Dante o levou junto com Patty, Morrison e Lady até um navio cassino, onde vários ricaços estão aproveitando o tempo livre. Uma mulher chamada Sarah contratou a Devil May Cry pra ajudar o seu marido, que se tornou um viciado em apostas. Ele foi convidado para uma partida especial de pôquer que aconteceria no navio. Essa partida foi organizada por um jogador chamado Rey, e dizem que qualquer um que perca contra ele acaba morrendo. No entanto, pra participar, Dante precisaria de um convite especial. Felizmente, Morrison já havia cuidado disso e conseguiu um convite para o navio. Junto com o convite, havia também um relógio de bolso, que garantirá acesso à partida. Por se tratar de um jogo onde a vida dos participantes está em risco, Dante e os outros suspeitam que demônios estejam envolvidos. Então, todos decidem ir. Apesar que levar a Patty pra um evento assim não parece ser a decisão mais responsável. Durante a partida, Lady está disfarçada como um dealer, e Dante participa como um dos jogadores. A mesa é composta por outros quatro apostadores, Joe, Amanda, Papai Noel e Paul, o marido de Sarah. Todos estão confiantes que podem vencer o tal do King e não acreditam nos rumores sobre ele. No entanto, as mortes logo começam. O primeiro a perder a partida é Joe, que cai morto repentinamente sobre a mesa. Nesse momento, todos percebem que King está entre eles. Mesmo assim, em vez de pararem de jogar, são gananciosos demais e continuam na tentativa de derrotá-lo, almejando o título de King para si. Contudo, a ganância que te move é a mesma que te mata. O maior problema é que Dante é um péssimo apostador, então a Patty decide entrar em seu lugar. Mesmo sendo um jogo onde a vida dos participantes está em risco, Dante permite que uma garota assuma essa responsabilidade. Do lado de fora da sala onde está acontecendo o jogo, Lady encontra com Sarah. Ela sabe que seu marido não vai desistir do jogo, mas quer ficar por perto caso algo aconteça. Enquanto isso, Dante aproveitou o tempo que a Patty ficou em seu lugar para falar com Morrison. Agora que ele sabe que o King está por perto, eles decidem seguir com o plano. Morrison entrega o relógio de bolso para Dante. Dante retorna para a partida, ele não ia deixar a Patty jogar. Ele só pensava que ela deixasse os outros jogadores por alguns minutos. O jogo continua, e um a um, os participantes vão perdendo e consequentemente sendo mortos. Papai Noel é o segundo a perder, seguido por Amanda, restando apenas Dante e Paul. Como Dante é conhecido por ser um péssimo apostador, ninguém acreditava que ele teria a chance de vencer. Especialmente quando o Paul conseguiu um Royal Straight Flush de copas, a sequência mais rara em uma partida de Poker, praticamente garantindo a vitória. No entanto, a única mão que poderia superar um Royal Straight Flush é outra sequência do mesmo tipo, mas de um naipe diferente. Nas regras do Poker, a ordem dos nipes do menor para o maior é ouros, paus, copas e espadas. Sendo ouros o menor e espadas o maior. Dante conseguiu um Royal Straight Flush de espadas, que vale mais do que o de copas, garantindo assim a vitória do caçador. Com a derrota, Paul também é morto. Só que Dante é possuído pelo espírito do King e ataca a Lady. A caçadora não hesita e dispara contra o seu amigo, que cai aparentemente sem vida no chão. Porém, tudo fazia parte do plano deles para forçar que o verdadeiro King aparecesse. A culpada era Sarah. Ela revela que o amuleto que cada um dos jogadores recebeu os transformava em King temporariamente. Então, independente de quem vencesse, os outros iriam morrer. Sarah revela sua forma demoníaca, mas o que ela não esperava era que Dante ainda estivesse vivo. Os heróis descobriram o plano do King muito antes de entrarem no navio. Enquanto ainda estavam na agência, Patio foi possuída pelo relógio de bolso. Foi quando eles perceberam o truque. Então, eles prepararam essa farsa que acabou dando certo. Dante avança contra o demônio. Os dois se enfrentam, mas nessa aposta, Dante sempre sai o vencedor. Com sua rebelião, o caçador derrota o demônio. De volta a Devil May Cry, Patio está zangada com Dante por eles terem planejado tudo sem incluir ela. Quando ela foi possuída pelo relógio, ela perdeu a consciência. Mas para compensar, Patio vence ele em uma partida de poker, aumentando ainda mais a dívida que Dante possui. Nas ruas da cidade, Dante é atacado por um demônio que questiona se Dante é o filho de Sparda. Dante se recusa a responder, mas por sorte, ele é salvo pela Lady que ataca o demônio de branco, forçando o monstro a fugir. Mais tarde, no restaurante Fred, Dante e Patio estão comendo sorvete de morango, quando uma confusão começa. O dono do restaurante está brigando com um cliente, que reclamou que o sorvete está muito doce. Dante concorda com o cliente. Isso deixa o dono tão triste, que ele decide fechar o local para melhorar sua receita. Dante percebe que há algo diferente no homem que está ao seu lado. Mais tarde, Trish está em uma caçada. Ela consegue encurralar um demônio. Ela está em busca de mais informações sobre o demônio de branco. Trish consegue derrubar o monstro, que revela que o demônio que Trish procura é conhecido como Aprendiz de Sparda, e é um demônio extremamente poderoso. Trish derrota seu inimigo rapidamente. Dante estava por perto e ouviu tudo. Trish diz a Dante que há rumores correndo pela cidade que os Aprendizes de Sparda estão atrás dele. Baal e seu irmão Modeus foram orientados e treinados pelo lendário Cavaleiro das Trevas, Sparda. Modeus desistiu da Esgrã por seu irmão. E Sparda deixou sua vontade e poder nas mãos de Modeus. Baal jurou herdar o poder de Sparda e se tornar mais forte que seu mestre. Ambos os irmãos se tornaram lords de demônios sobre a tutela de Sparda. Eles treinaram juntos com Sparda até o momento em que seu mestre se rebelou contra Mundus e partiu para o mundo humano. Sparda ordenou que seus Aprendizes o esperassem, mas ele nunca retornou. Quando Baal descobriu sobre a existência do filho de Sparda, ele jurou matá-lo e usar o seu sangue para se transformar no maior espadachim do mundo dos demônios. Porém, tudo isso faz parte de mais um plano orquestrado por Cid. Ele que falou sobre o filho de Sparda para Baal. Apesar disso, Modeus não parece muito satisfeito com a ideia de derrotar o filho de seu mestre. Ele, inclusive, faz amizade com a Pathy, que promete fazer sorvete de morango para ele. Modeus não deseja se tornar o rei demônio. Ele aprecia o mundo humano da mesma forma que Sparda. Cid aparece e diz a Modeus que Baal foi atrás de Dante para matá-lo. Então o demônio vai em busca de seu irmão. Dentro da agência, Baal encontra Modeus. Dante não está lá porque tinha saído para comprar sorvete. Modeus tenta convencer seu irmão de desistir dessa ideia. Mas o objetivo de Baal é superar o seu mestre. Como Sparda desapareceu, então só resta Dante. Se Baal derrotar Dante e absorver a alma do caçador, ele poderá superar Sparda. Percebendo que seu irmão não vai mudar de ideia, Modeus o desafia para uma luta. Mas Baal se recusa a enfrentar seu irmão. Em seguida, ele vai embora. Mais tarde, Dante retorna para a agência e encontra com Modeus. Ele revela tudo para o caçador e pede que Dante fuja. Alguém tem espalhado o rumor de que absorver a alma do filho de Sparda dará ao demônio o mesmo poder do rei. Por isso que tantos demônios atacam Dante. O caçador percebe que, apesar das palavras de Modeus, o demônio também anseia por sua alma. Ele só não tem força suficiente para enfrentar o Dante. De qualquer maneira, Dante deixa aceitar o desafio de Baal e vai ao seu encontro. Dante sempre quis saber como seria a força de um espadachim treinado pelo seu pai. Mas a batalha contra Baal prova que o demônio não é tão forte assim. Mesmo que ele seja mais forte que demônios comuns, ele ainda não é capaz de derrotar o filho de Sparda. No fim, mesmo usando sua verdadeira forma, o demônio não é páreo para o Dante e acaba sendo morto. A única razão que Baal tinha para viver era para poder duelar contra o melhor espadachim do mundo dos demônios, Sparda. E Baal era a razão de vida de Modeus. Agora que seu irmão está morto, ele se vê obrigado a vingá-lo. Mas no fim, os dois irmãos acabam sendo mortos pelo filho de seu mestre. No dia seguinte, Patty vai até a Devil May Cry. Ela queria cumprir a promessa que havia feito ao homem de casaco preto, se referindo a Modeus. Mas Dante diz a ela que seu amigo não irá aparecer por causa de uma promessa que ele havia feito há muito tempo. Tanto Modeus quanto Baal foram enganados e manipulados o tempo inteiro. Foi tudo forjado para que os dois fossem mortos pelo caçador de demônios. Agora Cid tem quase tudo o que precisa para concluir o seu plano. Ele só precisa da última peça para realizar o ritual. Em um bar, uma mulher é perseguida por um homem que insiste em acompanhá-la, até que um demônio aparece e mata o homem. Esse mesmo demônio tenta atacar a mulher, mas ela é protegida por um pingente mágico que o destrói. Das sombras, Cid observava tudo. Na Devil May Cry, Patty se gita com Dante pela bagunça que ele deixou e também por ele ter mencionado os pais dela. Então, ela vai embora. Logo depois, Morrison aparece com uma nova cliente, uma mulher chamada Nina. Ela encontrou a agência por recomendação de um amigo e precisa que Dante proteja um pingente. Segundo Morrison, esse pingente é uma relíquia da família de Nina. E por ser muito valioso, há quem tente matá-la para roubá-lo. Nina explica que esteve fugindo por 10 anos, mas os ataques têm se tornado mais frequentes, o que a levou a procurar ajuda de Dante. Nas ruas da cidade, Patty estava retornando para o orfanato quando, ao longe, ela vê uma mulher muito parecida com sua mãe. Patty tenta alcançar a mulher, mas acaba perdendo ela de vista. Enquanto isso, no restaurante Fred, Dante encontra com Lady. Atualmente, o trabalho de Dante é apenas proteger o pingente. Lady demonstra um certo interesse pelo objeto, mas logo vai embora, lembrando a Dante que ele ainda tem uma dívida com ela. Durante a noite, num hotel onde Nina está hospedada, ela encontrou seu amigo Simon, que recomendou a Devil May Cry. No entanto, Nina não se sente confortável em deixar o pingente com Dante, especialmente porque ela não contou toda a verdade sobre o objeto. O pingente atrai demônios, embora seu poder consiga conter a maioria dos ataques de demônios mais fracos, Simon estava preocupado, pois não há garantia de que apenas demônios fracos apareçam. Por isso, ele convenceu Nina a deixar o pingente com Dante, já que o Dante é um caçador de demônios capaz de enfrentar qualquer inimigo. Durante o quarto, eles percebem que os demônios já estão aparecendo em busca do pingente. Assustada, Nina corre para o local onde a luta está acontecendo. Enquanto isso, na cidade, Patty ainda estava pelas ruas quando vê o confronto. Dante está sendo atacado por um demônio que exige a pedra mágica. Ele logo entende que o demônio está se referindo ao pingente, mas a criatura é fraca e rapidamente derrotada. Antes de ser destruído, o demônio revela que a pedra mágica daria a ele os mesmos poderes de seu mestre. Nesse momento, Nina aparece, e Dante percebe que ela estava escondendo o fato de que demônios estavam em busca do pingente. No entanto, para ele, isso não faz diferença, já que caçar demônios é sua especialidade. Simon também está por perto, e Nina revela que foi ele quem recomendou procurar por Dante. Mesmo assim, Nina não quer que ninguém fique em perigo por sua causa e pede o pingente de volta. Dante, porém, afirma que só devolverá o pingente depois de receber o pagamento por ter protegido o objeto até agora. Nina concorda em entregar o dinheiro no dia seguinte, e então ele poderá devolver o pingente. Durante a conversa, Patty chega e, para a surpresa de todos, reconhece Nina como sua mãe. No entanto, Nina vai embora sem responder a garota. Enquanto Dante se distraía com a Patty, Simon tentou se aproximar furtivamente e pegar o pingente, mas falha. A verdade é que Simon esconde suas reais intenções. Ele deseja derrotar o caçador de demônios. No dia seguinte, Dante, Patty e Morrison estão na Devil May Cry. Patty ainda está zangada com Dante. Eles estão esperando Nina aparecer com pagamento pelo trabalho, para que assim Dante possa devolver o pingente. Mas a mulher está atrasada. Eles não acreditam que Nina possa ser um demônio. Ela não deu indício de ser um. E também, o local onde ela está hospedada é o Grande Hotel. Um hotel de humanos. Ao ouvir a conversa de Dante e Morrison, Patty derruba todas as bolas de sinuca pelo chão. Enquanto os dois recolhiam as bolas, Patty sai correndo da agência. Nesse momento, Dante recebe uma ligação da Trish. Ele havia pedido para ela investigar mais sobre o pingente. Trish revelou o que descobriu para Dante, mas antes que ele possa contar a Morrison, Dante percebe que o pingente desapareceu. Patty pegou o objeto e agora está indo em direção ao hotel para encontrar com sua mãe. Ainda na biblioteca, Trish estava investigando mais sobre o pingente quando encontrou com Lady. Quando Lady viu o pingente com Dante, ela percebeu que havia algo de estranho com o item e decidiu investigar por conta própria. Dante e Morrison estão se dirigindo ao hotel em busca da Patty. E também porque agora eles sabem que algo maior está acontecendo. Enquanto isso, no hotel, Simon vai visitar Nina. Ela pede que ele vá até a Devil May Cry entregar o dinheiro a Dante. Ela não quer ir porque ela não quer se encontrar com a Patty, revelando que a garota é realmente a sua filha. Porém, o plano de Simon está quase concluindo. Então, ele ataca e prende Nina. Quando ela desperta, Simon revela que está atrás do pingente. Por ele ser um demônio que não possui poderes, o pingente não reagia quando ele estava por perto, permitindo ele se passar por um humano para enganar a Nina. Mas a verdade é que Simon é o demônio Cid, que desde o começo manipulou a Nina para que ela entregasse o colar para o Dante. Ele sabia que os demônios que buscam pelo pingente não matariam o caçador, mas isso o ajudaria a conseguir as peças para ele fazer o ritual. O crânio de Modeus, a máscara de plésio, o demônio que realiza desejos, o crânio do último demônio invocado pelo pingente e o crânio do demônio da ilha de Morris. Agora, tudo que Cid precisa é do pingente e, para sua sorte, Pat estava levando o objeto até a armadilha. Dante e Morrison chegam no hotel e se apressam para descobrir o quarto onde Nina está. No entanto, já era tarde demais. Pat chegou ao quarto com o pingente e Cid precisava tanto do pingente quanto da garota para completar o ritual. Para proteger sua mãe, Pat obedece às ordens do Cid e posiciona o pingente do pedestal no meio da sala. O pingente ativa o ritual, abrindo o portal para o mundo dos demônios. Rapidamente, Cid pula no portal. Esse pingente protege o selo de um demônio chamado Abigail, cujo poder excede os quatro grandes demônios. Dante e Morrison aparecem. Simples isso a duas vezes, Dante diz para Morrison tirar todo mundo do hotel, enquanto ele tenta impedir o ritual. Dante se joga dentro do mundo dos demônios. Dante encontra com Cid, mas o caçador está atrasado, porque agora Cid está em posse do legado de Abigail. O que concede a ele os mesmos poderes que o demônio tinha. Esse sempre foi o plano de Cid desde o primeiro encontro que ele teve com Dante. Mesmo assim, Dante tenta destruir o inimigo, mas agora Cid não é mais um demônio sem poderes. Do lado de fora, a energia do ritual começa a afetar todo o prédio, forçando as pessoas a fugirem. Uma grande luz surge no céu e Nina sabe que esse é o fim. O ritual foi concluído e Abigail despertará novamente, trazendo destruição para o mundo. E dessa vez, nem mesmo Dante sozinho poderia dar conta desse inimigo. Lady aparece e explica o que está acontecendo. Há muitos anos, existia um mago alquimista chamado Alan Loel. Apesar de ser humano, Alan controlava vários demônios através de magia. Porém, existia um demônio que ele não conseguia controlar. E esse demônio era o Abigail, que tinha um poder que se comparava ao rei dos demônios. Eventualmente, Alan conseguiu selar os poderes de Abigail. Para impedir que esses poderes caíssem nas mãos de qualquer um, Alan construiu várias barreiras mágicas e as espalhou. Além disso, a chave para abrir as barreiras era a pedra mágica chamada de Lágrimas de Alan. Essa chave foi passada de geração em geração através do pingente da família Loel. Até que chegou em Nina, ela não podia simplesmente destruir o pingente porque quebraria o selo. Então ela passou 10 anos fugindo, o que forçou ela a deixar Pathy no orfanato. Mas agora que o selo foi quebrado, não há mais de nada que eles possam fazer. Trish também aparece para ajudar. Ao mesmo tempo, o caos começa. Abigail surge no topo do prédio e ataca a cidade, destruindo tudo ao redor. Pathy sabe que o único que pode salvá-los é o Dante. Por isso, ela corre para dentro do prédio, que agora está em chamas. Nina e Morrison vão atrás dela. Enquanto Trish e Lady ficam para trás para cuidar da ordem de demônios invocados por Abigail. Agora que o demônio está de volta, uma onda de destruição se espalha pela cidade. Mesmo que Trish e Lady sejam fortes, elas não são capazes de dar conta de todos os demônios, proteger as pessoas e ainda derrotar o Abigail. Dentro do prédio, o trio não consegue avançar por causa do fogo. Então Morrison vai tentar encontrar uma válvula de controle de incêndios. Nesse momento, Nina e Pathy finalmente podem conversar. Nina pede perdão para sua filha por ter deixado ela tanto tempo sozinha. Mas para Pathy, tudo que importa é que sua mãe está de volta. E isso era tudo o que ela sempre quis. Do lado de fora, a batalha continua. Trish e Lady decidem ir direto para Abigail. Enquanto ele estiver vivo, os outros demônios não vão deixar de aparecer. O problema é que o ataque combinado das duas não causa nenhum dano no demônio. Elas entendem que vão ter que confiar no seu companheiro. Somente Dante pode derrotar um demônio desse nível. No hotel, Pathy, Nina e Morrison chegam no quarto onde o ritual foi realizado. Eles são atacados por mais demônios. Mas o colar que Pathy possui também tem um pingente que contém um fragmento da lágrima de Alan. O poder do pingente afastou os demônios por um tempo. Além de ser capaz de abrir um pequeno portal para o mundo dos demônios, Pathy atravessa o portal. Nina diz que o pingente da sua filha não tem tanto poder quanto o pingente que ela usava. Mas vai ser o suficiente para protegê-la enquanto ela procura por Dante. No mundo dos demônios, Pathy anda sem rumo pelo lugar. Só que não demora muito até ela encontrar o seu amigo que está preso com uma Rebellion perfurando seu corpo. Pathy é atacada novamente. Mas o seu pingente a protege. Ela finalmente chega até Dante. Acreditando que seu amigo ainda está vivo, ela faz de tudo para acordá-lo. Mas não importa o quanto ela tente. Dante não desperta e para piorar a situação, mais demônios começam a surgir. Até que Pathy é puxada por Cid, que leva ela de volta para o mundo dos humanos. De volta ao hotel, Morrison e Nina foram capturados e Pathy agora está cercado por vários demônios. Só que finalmente, sua voz alcança o seu amigo, Dante reaparece. Ao ver a espada cravada no corpo de Dante, Pathy desmaia. Mas para ele, isso é até melhor, porque agora é hora do show. Como sempre, ele está lá para proteger sua pequena companheira. Dante entra na batalha, agradecendo a Pathy por tudo que ela fez. Abigail e seu ataque. Acreditando que tem poder para derrotar o Dante. Mesmo que sua forma tenha mudado, esse demônio ainda é o Cid, mas com todos os poderes de Abigail. No entanto, seus ataques são inúteis. Mesmo quando perfura o corpo de Dante, o caçador continua firme, como se nada tivesse acontecido. Nenhum demônio é grande ou forte o suficiente para intimidar o caçador de demônios. Os dois avançam um contra o outro, mas Dante ainda não havia usado todo o seu poder. Ele ativa a Devil Trigger por alguns instantes, o suficiente para superar Abigail. O ataque de Dante causa uma enorme explosão, forçando o Cid a sair de sua forma demoníaca. Deixando-o fraco e vulnerável novamente. Cid não consegue entender como, mesmo após ter conquistado o maior poder do mundo dos demônios, ainda assim foi derrotado. Mesmo sabendo que Dante é forte, não faz sentido que sua força seja capaz de superar tudo. Para Cid, parece que o destino de cada demônio é traçado no momento em que nascem. Os demônios que nascem fortes sempre serão fortes, e os que nascem fracos estarão eternamente destinados à derrota. Ou seja, não importava o que Cid fizesse, o resultado seria o mesmo. No entanto, Dante responde que não é apenas sobre a força, é sobre a alma. Alguém com uma alma podre e corrompida, como a de um demônio, jamais poderá vencer. O verdadeiro poder vem da alma e não pode ser roubado. Irritado com as palavras de Dante, Cid faz uma última tentativa de ataque contra o caçador. Mas seu fim já estava selado. E o jackpot. Com o amanhecer do dia, Dante se encontra com Patty e os outros. A garota está feliz que seu amigo está de volta. Mas Dante sabe que essa também é a despedida deles. Patty encontrou sua mãe, e agora vai poder viver com ela. Patty agradece por tudo, e parte com sua mãe. Enquanto Dante, Morrison, Trish e Lady retornam para a Devil May Cry. Apesar de tudo, Dante vai sentir falta da sua pequena companheira, que se tornou uma grande amiga. Mas definitivamente, eles vão se encontrar novamente. Afinal, alguém ainda precisar cuidar da bagunça, enquanto Dante está nas missões. Devil May Cry, a série animada, não é a minha versão favorita do Dante, mas eu ainda gosto. Eu queria ter visto a Patty no DMC 5. Ela tem uma pequena participação especial no último jogo, mas não chega a aparecer, infelizmente. O que vocês acharam do vídeo? Deixem nos comentários, e não esqueçam de se inscrever, porque assim você não vai perder um mês especial de Halloween aqui do canal. Toda semana um vídeo de história completa com a temática de Halloween, ou quase isso. A playlist está aparecendo aí pra vocês, só clicar. Valeu por ter assistido até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Se cuide!